Fascinados por lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens Hoje eu vou apresentar para vocês Mais uma parte das informações Sobre os lobisomens da minha cidade Nas primeiras semanas da quaresma Enquanto eu estava na sala de aula do meu curso Que é técnico em administração Estávamos conversando sobre alguns conteúdos Eu não me lembro se era na aula de marketing Ou de elaboração e análise de projetos Mas em um dos assuntos Falamos sobre o meu livro de relatos E nesse momento A mãe de um amigo meu Que também faz curso comigo E trabalha em um laticínios Em uma zona rural Que fica a 8 km daqui da cidade Comentou com as seguintes palavras Ah Lizael Falando em lobisomens O fulano disse que a mulher dele viu um Lá na Bela Vista Ele estava comentando com nós E eu disse O Lizael que vai gostar de saber Ele gosta dessas histórias E fez até um livro No momento que ela disse isso Eu até perguntei se o rapaz havia falado mais alguma coisa Mas ela disse que não Que foi apenas isso Que sua esposa avistou um lobisomem E também Eles estavam trabalhando E não poderiam Largar o serviço Para falar no assunto Esse rapaz Que a mulher dele Viu um lobisomem É um conhecido nosso Que há anos atrás Quando eu era criança Morou vizinho nosso E nessa zona rural Chamada Bela Vista Já houve outros relatos Envolvendo até Muro sem cabeça Durante uma noite Um amigo meu Que mora Em outro bairro Que fica mais próximo Ao centro Ouviu alguns passos pesados No quintal de sua casa Como se fosse Algum cachorro grande E ele só tem uma cadela Que não é tão grande E o quintal de sua casa Não é de fácil acesso Para nenhum outro cachorro Poder entrar Pois O muro E o portão São altos Esse é um dos locais Com o maior número De relatos E avistamentos Que até contei No canal O link Vou deixar na descrição Será o primeiro Na noite do dia 13 de março Eu fiz uma live De vigília Para ver se registrava Mais alguns uivos Ou quem sabe Até alguma imagem Ao vivo Caso algum lobisomem Passasse pela minha rua Embora Fazer live Filmando a rua Fica cortando muito E travando E dá para ver pouca coisa Devido A escuridão E segundos antes De iniciar a live Antes de abrir a janela E começar a filmar a rua Eu vi os cachorros Bem agitados E acuando Alguma coisa Quando de repente Um deles Levou uma grande surra E Aquilo que bateu no cachorro Saiu correndo Na rua de trás De minha casa E mais uma vez Se eu tivesse aberto a janela Naquele exato momento Eu teria filmado Netidamente E durante a live Além do agito Dos cachorros Eu consegui Capitar alguns uivos Que estavam Longe Quem não viu O vídeo da live De vigília Será o segundo Na descrição Bom amigos Esse foi Mais um vídeo curto Com novas informações Daqui da minha cidade Aguardem As próximas informações Tchau 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 Tchau